Aqui gente, matando a saudade aqui de Kuki, Parque Chobo, a fonte funcionando. Hoje é segunda-feira gente, aqui a minha folga é de segunda. Olha aqui as carpas. Tá ali ó, tá colocando essa carpa aqui ó, tá cheio de carpa aqui ó, carpa e patinhos. Olha os patinhos lá também. Aqui não precisa de fundo musical que já tem. Tem um fundo musical lá no fundo aí. Enquanto a fonte tá só assim. Deixa eu ver se ela vai... Vai mudar a forma. Tá demorando pra mudar de forma, hein. Olha aí gente, olha aí. Nosso pedalinho aqui. Não sei se tá funcionando, por causa do coronavírus não tá funcionando né. Mas deve ter voltado já. Só que como eu fiz segunda-feira. Olha lá, já mudou de forma. Um, um, um. Vamos lá. As fábricas. Muda aí logo. Olha as carpas aqui, gente. Olha, peraí, vindo de forma de novo. 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 Vindo de forma de novo.